Oração ao Divino Espírito Santo Ó Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis em tudo Que iluminai todos os meus caminhos Para que eu possa atingir a felicidade Vós que concedestes o sublime dom De perdoar e esquecer as ofensas E até o mal que me tenham feito Vós que estáis comigo em todos os instantes Eu quero humildemente agradecer por tudo que tenho E confirmar uma vez mais a minha intenção De nunca me afastar de Vós Por mais que sejam ilusões ou tentações materiais Com esperança de um dia merecer o poder De juntar-me a Vós e a todos meus irmãos Na perpétua glória e paz Amém Oração ao Divino Espírito Santo Oração ao Divino Espírito Santo